Mas que palhaçada é essa? Isso é pra você nunca mais mexer com o marido dos outros. Você tá perdendo o juízo, Charlene? Eu posso te explicar o que tá acontecendo aqui? Você não precisa me explicar nada. Eu tô vendo. Você tá vendo o quê, Charlene? Eu tô vendo que você tá com essa velha. Pra que isso, Charlene? Já falei que eu posso te explicar? Eu não quero explicar isso nenhuma. Pra que isso, amor? Calma aí, deixa eu te explicar, Charlene. Calma aí. Charlene, calma aí, deixa eu te explicar, Charlene. Explicar o quê? E você, velho? O que você tá me olhando? Quer levar outra? Charlene, olha o que você tá fazendo. Para de xingar ela. Você não parou nem um pouco pra me ouvir. Ouvir o quê? Sendo que eu tô vendo. Você tava com essa velha. Agora eu entendo. Quando você fazia a hora extra, você tava com ela. Era isso que você tava fazendo. Agora eu sei a hora extra que tava fazendo, né? Seu cínico. Mas, moça, deixa ele te explicar. Já que você não quer ouvir ele, deixa eu falar com você. Explicar? Explicar o quê? Eu não quero ouvir nada de você, não. E você, enquanto você tava lá fazendo suas horas extra com ela, fique sabendo que eu tava com seu melhor amigo. É, ele tava me dando carinho, atenção, coisa que você não tava fazendo. Tá surpreso? É, eu tava com seu melhor amigo. Eu tava realizando os meus desejos, coisas que você não fazia mais comigo. Como é que pode, Charlene, você fazer isso comigo? É isso mesmo. Quando você tava com ela, tava com seu amigo. Ou você achou que você era o único garanho da história? Espera só um pouquinho. Ele tá chegando. Oi, pessoal. Tudo bem? Você tá lembrado do seu melhor amigo? Melhor amigo? Melhor amigo nada. Eu só andava com você por causa dela. Gostou da surpresinha que eu fiz pra você? Parabéns. Além de você perder sua mulher, você nunca vai deixar de ser um policialzinho de merda. Vocês já acabaram esse showzinho de vocês aí? Ah, e esse policialzinho de merda que você tá falando? Hoje foi promovida capitão. Hoje eu sou capitão. Nossa, meu amor, como assim? É isso mesmo, Charlene. Eu fui promovida capitão. E outra, essa velha aqui que você tá falando que é minha amante, eu tenho muito orgulho dela. E eu ia te fazer uma surpresa. Mas do que você tá falando? Que surpresa é essa? Se ela não é sua amante, quem que é ela, então? Ah, quem que é ela? Essa mulher que você tá chamando de velha, essa mulher aqui é minha mãe. Essa era a surpresa que eu tinha pra te falar. Sua mãe? Como assim? É, Charlene, você esqueceu que eu te falei de manhã, né? Que minha mãe ia vir nos visitar, porque fazia cinco anos que eu não tinha visto ela. E pelo jeito você estragou a surpresa. É, Charlene, eu queria ter dado essa notícia pras duas mulheres mais importantes da minha vida. A primeira foi minha mãe que veio me ver. E a segunda que eu fui promovido pra capitão. Mas você, como sempre, estragou tudo. Me desculpa, meu amor. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo, nada. Você cala sua boca, senão eu vou te dar um murro, seu merdinha. E você, Charlene? Eu só não vou mandar minha mãe devolver o tapa que você deu nela, porque minha mãe tem muita educação. Calma, meu amor, por favor, me desculpa. Me perdoa, meu amor. Eu não quero mais você na minha vida, Charlene. Do jeito que você entrou, você vai sair sem nada, por causa da sua infidelidade. Eu quero ver como é que você vai provar minha infidelidade. Prova, anda, vamos. Tenho como provar, Charlene. Além de você estar deixando bem claro na minha frente, está gravado tudo aqui, ó, no celular. E outra, eu tinha uma surpresa pra você. Eu ia renovar aqui, ó, nosso casamento. Mas pelo jeito, né, você estragou tudo. Meu amor, pelo amor de Deus, eu não tenho pra onde ir. Me perdoa. Não adianta mais nada não, Charlene. Some da minha frente. Vai, some da minha frente. Amigo nada, vai. Sai fora você também. Sai fora. Ainda bem, meu filho, que a máscara dela caiu. Você merece uma pessoa bem melhor. Verdade, mãe. Ai, meu Deus. Agora, o que eu vou fazer da minha vida? Leandro, deixa eu ficar na sua casa. Ficar na minha casa? Sai fora. E quem disse que eu queria você, Charlene? Eu só estava com você porque eu queria os bens do Mikeza. Carro, moto, agora eu não te quero mais, não. Leandro, eu te amo. Volta aqui. Ah, gente. Eu trai meu marido mesmo. Ele saía pra trabalhar à noite e eu ficava sozinha em casa. O que eu fiz? Catei meu telefone e liguei pro melhor amigo dele. Chamei ele pra ficar comigo. Ah, e eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau, gente.